Obrigado. 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 Muito obrigado. a 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 Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 O que é que há a gente lhe, o que há a gente lhe, o que há a gente lhe? Então, eu aprendi a cultura do que eu понимаю que eu quero falar com os dinos. Mas eu falei que meus dinos são agora, eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Mas eu quero agradecer também. Eu agradecer também que não a gente torne. Eu falei que as pessoas falam, eu quero pedi-se, salam, e eu quero agradecer. E aí É isso aí, é isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que é? O? O? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O? 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Mas nós temos que falar sobre o conhecimento de Zakat. Onde nós falamos assim, ele diz que aquela Asakoa diz que essa Asakoa não há de trabalhar, não há ideia de que então no Study. Então, nós estamos perguntando se, o que é o tradicional que é a Islâmia, onde o que é a Islâmia, a gente diz que seja todo o mundo. Nós estamos falando assim, assim, antes vamos falar, como vocês podem falar assim, apenas nos executar de um tipo的话que. Como faz com o trabalho com a gente, o de um motivo justamente. Eu não tenho problema. 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 Eu tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu tenho problema. Eu não 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 tenho problema. Eu 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 tenho. eu tenho. Eu tenho problema. eu tenho. 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 eu tenho.